Minha fala em uma palestra tem que ser estruturada, roteirizada, trabalhada. Por mais que você fale bem, eu, por exemplo, eu tive algumas nuances na minha vida, né? Eu comecei uma fase da minha vida quando era criança, muito comunicativo, depois chegou na fase da adolescência, deu aquela deprimida, depois comecei minha vida adulta, fui me reconhecendo como líder, mas eu tinha uma fala solta, eu era esse cara que falava muito bem. O que uma mentalidade pró faz? O que o mental profissional de um palestrante faz? Eu estruturo a minha fala. Que hora que eu tenho que expressar mais energia? Que hora que eu posso ser mais introspectivo? Que hora que eu posso ser um pouco mais carismático? Olha como que eu mesmo falando bem, eu sei jogar e estruturar. Qual é a hora de uma entrada em uma palestra? Qual é a hora de um rapport de uma palestra? Qual é a minha tonalidade na minha fala? É só na tonalidade de voz? Qual é a expressão física? Na expressão não verbal? Porque a não verbal também é uma comunicação, também é uma fala. Então falar bem não é o suficiente. O que você precisa, uma mentalidade profissional, é você estruturar a sua fala para a palestra. É como um show.